Toda a equipe de profissionais da nossa produção que nos abasteceu aqui com reportagens, com notícias, com informações. Acesse também o portal dr7.com para você ter a informação precisa. Então você que ligou a televisão agora, há decretos aí, tanto estadual quanto municipal, com restrições. O que é restrição? Estabelecimentos comerciais, bares e restaurantes vão ter um limite no número de clientes para atender com o objetivo de não ter aglomeração. São salas de cinema fechadas, igrejas, templos fechados, academias também com restrição, clubes sociais, clubes de piscinas também fechados. E quem desrespeitar aqui, as autoridades públicas estão contando com um bom senso, com o apoio do empresariado, do empreendedor, do patrão. Mas se não houver um respeito, a prefeitura não tem braço para fiscalizar tudo, é um cobertor curto. Mas há a possibilidade de sofrer multa, pena, sanção, quem não respeitar. Olha o reflexo agora nas ruas, nós estamos ao vivo. São três horas e dezesseis minutos. Olhem o movimento na Avenida Ipiranga, aqui em Porto Alegre. No meio da tarde, praticamente aí um movimento muito abaixo da média para esse horário. Para o horário que nós estamos registrando nesse momento. Deixa eu agradecer a sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, todos tomem cuidado, tenham as suas restrições. Eu estou tomando as minhas junto com a minha família na minha casa e você faça o mesmo. Muito obrigado pela sua companhia, nós voltamos amanhã com mais, muito mais Balanço Geral. Até lá!